O Destino Todas risadas, todas as falas Não foram espaiadas, tinham de acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo Esse novo perfume do teu cheiro comeu Saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas ou lembrar de você Imagina o momento, se viaja em um tempo E uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando percebo que não está por aqui Mais perto de você estar Quando lembrar do teu grande coração E até sem perceber Mesmo longe Seremos eu e você O Destino O Destino não quis ser gente junto pra sempre Mas foi um privilégio encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas risadas, todas as falas Não foram espaiadas, tinham de acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo Esse novo perfume do teu cheiro comeu Saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas ou lembrar de você Imagina o momento, se viaja em um tempo Crio uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando percebo que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar do teu grande coração E até sem perceber E mesmo longe Seremos eu e você